Fala meus bando de loucos, sejam todos bem-vindos. Aproveita para se inscrever e não perder nenhum vídeo. Após o empate por um a um com os reservas do Always Head, nesta quinta-feira dia 26, pela Comebol Libertadores, o auxiliar técnico do Corinthians, Felipe Almeida, deu razão aos torcedores que vaiaram o timão ao apito final da partida, na Neoquímica Arena. Temos que compreender as vaias. Estamos desiludidos com o resultado. Não era o resultado que queríamos. Temos que compreender os torcedores que também queriam ganhar. Portanto, compreendemos a manifestação dos torcedores, afirmou. Estamos tristes porque não conseguimos o que queríamos. É essa cultura que queremos impor a eles, a de ganhar sempre. Infelizmente, hoje não conseguimos e entendemos seguiu. Temos que entendê-los, pois eles apoiam durante 90 minutos, logicamente, ficaram frustrados e tristes pelo resultado, como nós ficamos. Temos que entender, e como resposta, dar nosso máximo no domingo. Vamos lutar para deixá-los satisfeitos e sair com os três pontos, salientou. Questionado sobre Roger Guedes, que esteve envolvido em falas polêmicas do técnico Vitor Pereira no último final de semana, após o empate por um a um com o São Paulo. Felipe Almeida ressaltou que o treinador do timão ainda fará esclarecimentos nesta sexta-feira sobre o atleta e sobre sua entrevista. O auxiliar também explicou por que o camisa 9 começou no banco de reservas contra os bolivianos. O Roger, depois do que o Vitor falou. O Vitor também terá a oportunidade de esclarecer melhor a situação. Mas o Roger treinou bem. Portanto, ficou disponível para nos ajudar. Entendemos que a equipe que deveria iniciar era outra, com outros jogadores. E ele, depois, no decorrer do jogo, entendemos que era o momento dele entrar, argumentou. Ele entrou e tentou ajudar. Correspondeu àquilo que pretendíamos. De resto, o entendimento entre nós e saudável. E é isso que pretendemos. Mais esclarecimentos relativos a ele serão falados amanhã pelo Vitor, finalizou. Com os resultados da rodada, o Boca Juniors, que começou a noite fora da zona de classificação, terminou na primeira colocação do grupo e com 10 pontos. Já o Corinthians avançou em segundo lugar, com 9 pontos, enquanto o Deportivo Cali acabou em terceiro, com 8, e vai à Copa Sul-Americana. O Always Red ficou na lanterna, com 5. O que acharam? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, fiel torcida! E até o próximo vídeo.